Fala rapaziada, beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que o escapamento do 370Z tá instalado, a gente já testou no último vídeo. O escape é absurdamente top, mano. O ronco é demais, é sensacional. A questão é que no momento que eu estou gravando este vídeo, aquele vídeo lá não foi no ar ainda. Ou seja, ninguém sabe como que é o escapamento do Armin Triggs, nem meus amigos, nem a minha namorada. E o vídeo de hoje é exatamente isso. Eu vou fazer um tipo de desafio, na verdade um teste de sinceridade com ela. Eu vou chamar ela para dar um rolezinho, né? Eu vou falar para ela que instalei um escape novo, que quero mostrar para ela. Porém, eu não vou deixar no modo mais barulhento, eu vou deixar no modo silencioso. Vocês sabem que tem dois modos, dá para deixar bem quietinho e bem barulhento. Eu vou deixar no modo silencioso e vou perguntar a opinião dela. Eu vou estar todo empolgado, tipo, meu, olha só que escape top e tal, mano e tal. E o escape vai ser silencioso. E aí a gente vai ver se ela vai realmente falar a verdade, né? Tipo, porra, que escape palha, que não faz barulho nenhum. Ou se ela vai mentir e vai dizer que o escape é bem legal e tudo mais, mesmo ele estando no modo silencioso. Porque ela não faz nem ideia que tem esse negócio de barulhento, silencioso. Ela não manja nada disso. A única coisa que ela sabe é que eu ganhei esse escape, que eu estava doido para instalar. Eu estou em casa sozinho e quando ela chegar eu vou chamar ela para o rolezinho. E aí eu vou mostrar para ela o escape novo e vamos ver o que ela vai falar. Bem, estou esperando ela, né? Ela falou que ia chegar aqui perto do meio-dia, né? E agora já passou quase 15 minutos. Então a gente vai continuar esperando ela aqui, chegar aqui, né? Dois mil anos depois. Oi. Demorou, hein? Não, 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 já vamos, já vamos, já vamos dar rolezinho. Mas eu nem entrei em casa, calma. Não, 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 já vamos dar rolezinho. Eu quero te mostrar o escape novo do 370Z. Que o escape sabe que eu instalei agora, então bora lá. Não, não, banheiro. Não, 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 não. Amor, vai aonde para ver o escape aqui, amor? Ai, não está chovendo? Não, amor, mas vem só ver o escape aqui. Na garagem, na garagem, aham. Aqui, ó. Aqui, ó, olha só, amor. Aham. Olha, olha esse capelo. Ah, não está chovendo? Em casa eu vejo na garagem. Amor, o escape novo aqui, amor. Amor, instalei o escape novo, tu não vai nem dar uma olhadinha. Olha, olha, ó, suja o óculos e o cabelo. Está só uma chuvinha aqui, ó. Olha só, nem está molhando direito aqui. Não, não, estou lentinho, estou lentinho. Vamos. Já caiu no meu conceito aí, rapaziada. Vocês viram? Instalei o escape, eu nem vou olhar. Nem para dar uma olhadinha. Você nem olhou. Foda. Nem para dar uma olhadinha lá, amor, porra. Quando está chovendo assim, daí pinga tudo no óculos, no cabelo. Estou tomando remédio para a garganta. Não é legal pegar chuva daí, né? Tá bom. Tá rindo o quê? Um GoPro na cabeça para gravar? Está parecendo o Cássio. Quem? Cássio. Ó, ligou o carro, hein? Top, né? Bonito, não. Bonito, bonito. É que tu vai ver a hora que tem que acelerar. Olha, berraceira. Ó, o Ronco já está diferente, né? Já vê que está bonito. Olha só, olha só. Ó o Ronquinho, ó o Ronquinho. Ah? Mudou um pouquinho, mudou um pouquinho. É porque eu não acelerei ainda, né? Não dá para comparar. Muito carro aqui, queria dar uma acelerada, mas não tem trânsito. Ele muda alguma coisa na performance? Muda, muda. O carro ficou um canhão agora. Só valeu o valor assim. É, é caro, é caro. Mas vale a pena, vale a pena. Vamos ver se faço a volta aqui, ó. Por quê? Para dar uma acelerada aqui. Não, 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 não. Não faz isso não, amor. Por quê? Eu tenho medo. Ih, agora mudou, agora deu para sentir, ó. Eu não vou para a cadeia. Hã? Eu não vou para a cadeia. Ó, ó o Ronco, ó o Ronco. E aí, gostou do Ronco? Eu achei que está mais silencioso do que antes. Ai, que horrível. Por que está fazendo isso? É porque aí o carro está distracionando. Parece que está com pedra. Não, não, é distraciona só. Não, tem que fazer lisinho. Tá, e o Ronco, o animal, né? Amor, esse aqui é um escapamento Armitrix. É muito foda, é muito top. E, mano, o Ronco ficou muito... Todo mundo já está elogiando, todo mundo já está curtindo, falou que ficou muito massa. Todo mundo é muito falso. Como assim? Todo mundo é muito, sei lá, né? Todos os meus amigos que já viram acharam animal. Agora eu queria a tua opinião para... É que eles não sabem o que 30 mil faz dentro de uma casa, assim. 30 mil o que é real? Não, mas eu não paguei, eu ganhei. Ó, mais uma aceleradinha. Tá chovendo, ele se traciona muito fácil. Mas ficou muito louco, né? Eu acho que podia botar um puta merda, em vez de um escape novo. E aí, aprovado o escape? Vale a pena? Sim, tipo, se tu ganhou... Beleza? Para comprar em uma loja, eu acho que não vale assim. Não vale por quê? Porque não muda muito. Não mudou muito? Não. Eu achei que faz menos barulho do que antes, parece? Menos barulho? É um silenciador? Não acredito que você está falando isso. Mas então o escapamento... Não, não ficou bom. Sim, eu acho que todo mundo é meio... Não faz diferença. Não ficou legal então. Por fora dá pra ver que está legal, porque ele é grandão, né? É grandão, é. Então vou mandar um e-mail para a Armitrix, falando que a minha namorada achou a bosta. Barulho zero. Para... Zero? Zero. Porque o barulho que tinha antes era mais bonito. Mais bonito? Sim, agora não faz mais... Assim... Está menos barulho. Tu não está ouvindo? Porra, para mim ficou animal. Ficou parecido a uma Ferrari. E eu estava esperando outra coisa, quando tu falou tanto, assim, o escape. Não falei. Eu pensei que ia fazer... Boa, assim, um escândalo. Ah. Tu esperava mais então? Esperava, estou decepcionada com o teu escape. Na área estávila alfândega. E agora? Agora está legal, né? É mais alto. Olha esse rompo. Agora está alto. É porque eu vou te explicar. Esse escapamento, ele tem níveis... Se eu quiser deixar ele baixinho, ele fica baixinho. Se eu quiser botar ali alto, ele vai ficar alto. Aí eu queria te testar para ver se você era sincera, entendeu? Se você ia falar que o escape era legal, só para dar uma moral para a Armitrix, ou se tu ia falar mesmo? Sincera, né? Guardar um rolezinho na cidade, com os prédios aqui, olha. ali na garagem, deu bastante eco. Olha, amor, como tu foi muito sincera nos seus comentários, eu vou deixar tu dar uma voltinha também. Aí eu vou te dar a dica. Quer? Não quer? Por quê? Eu estou vendo, tenho medo. Não, mas eu ligo o controle de tração e tal. Não quer mesmo? Tenho medo. Não, é só dar um acelero. Para eu te filmar de fora. Não faço isso. Não, mas olha, não precisa saber fazer nada. É só acelerar e o carro vai fazer ronco. Não! Ai, que lindo! Isso não é legal na rua. Não, mas não tinha ninguém, era o retorno. E daí? Agora eu vou te levar no túnel, amor. Eu vou te deixar tu acelerar lá. Bem no túnel. O que tu acha? Boa ideia? É mais legal tu fazendo. Não, bem mais legal tu fazendo. Tá, amor, seguinte, agora tu vai pegar a boleia, vai dar um rolezinho, a gente já está na boca do túnel, tu vai acelerar, vai fazer um escândalo, que é muito top lá no túnel. E é isso aí, tem que apavorar, hein? Senão apavorar não tem graça. Apavorada eu já estou, né? Apavorada. Não, apavorada com o carro. Amor, todo mundo sabe que tu manda bem, não precisa fazer esse joguinho. Mas eu não enxergo direito sem almofada. Não trouxe almofada, é. Mas não tem problema, tu vai mandar bem. Ajusta bem aí o banco. E quer botar aqui a câmera na cabeça? Não? Não enxergo nada aqui. Calma, é só preciso olhar de lá. Pode ir, pode ir. E aí, já vai acelerando, já. Já está com dois pés. A gente tem que ter esse carro na BR. Ai, Bruno do céu. Ué, vê se vem carro e vai. Amor, não... Acelera, né? Aprendendo o vidrozinho agora. O túnel já está chegando. Eu nem sei o que marcha está, estou indo embora. Terceira marcha. Abre um pouquinho o vidro aí, para nós ver o barulho aí. Aí, não consigo. Nervosa? Estou. Ah, mas tem muito trânsito, que droga. Mas ele está sem estabilidade. Como assim? Eu sinto ele sair. É que ele só está trepidando um pouquinho, não tem problema. Dá uma seguradinha para dar uma acelerada aí, olha. Para não ter carro atrás. Joga uma terceira agora. Agora joga uma segunda. Meu Deus, vai dar um grito. Vai, agora acelera com tudo. Terceira, terceira, terceira. Vai, agora a segunda. Joga a segunda. Ele veio uma fechada. O cara é burro, mano. Vai, acelera. Terceira, terceira. Vai, acelera com tudo. Ai, eu tenho medo. Vai, acelera, acelera. Vai, joga a segunda agora. Ah, pode botar a terceira de novo. Ô, louco. Tremedeira na mão. Ah, achei que ia dar mais uma pisadinha aí no final. Não. Mandou bem, hein. Onde é que você quer entrar agora? Senta aqui. Essa é a minha pilota, hein? E aí, curtiu agora o rolezinho? Ficou mais divertido com esse escapamento, né? Ficou. Mas só dá pra ver no túnel bem alto, alto, alto. Não, 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 não. Não dá pra ver dentro do carro a todos os momentos, porque o escape, eu falei, o barulho sai pra fora, não dentro do carro. Agora vai olhar o escape? Agora vai dar valor pra ele? Agora não tá chovendo? Ah, agora vai dar valor pro escapamento. Olha só que bonito. Ele é azul porque tu pediu pra ser ou é... Ele é azul porque ele é estilo azul. Tá quente? Óbvio que tá quente, né? Você tava andando. Ai, que grosso. Ui. E aí, então o rolezinho aprovado, escapamento aprovado? Aprovado. Mas os barbeiros me assustam muito. Mas e aí, prefere o modo barulhento ou modo silencioso? Barulhento. Barulhento é mais legal, né? Mais legal, aham. Mas próxima vez eu só vou te deixar andar no silencioso. Por quê? Porque daí o pessoal fica olhando muito no barulhento. Aí tu vai chamar muita atenção. É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. O rolezinho com o 370Z, o escape novo. Tá apavorando. É muito massa andar com ele. Agora na chuva, mano. Vocês veem que o escape, ele provoca uma reação na embreagem. Que muitas vezes acaba escapando e ela derrapa. Mas é por causa do escape novo que provoca essa... Sabe como é que é, né? Vocês já entenderam. E também o rolezinho com a Evelyn dirigindo, mano. Ela mandou bem. Ela se empolgou. Foi muito da hora. No túnel, então, barulheira foi intensa, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, deixa o joinha no vídeo. Pra incentivar a gente a dar aquela força, beleza? E se vocês não são inscritos no canal, galera, nem perde tempo. Já se inscreve aqui e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. É isso aí, galera. Já tá escurecendo, mano. Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o Bruno Bar. Valeu! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma